Vai pra lá ter 17 Mas o corpo é de cavalona No vizinho do DP Eu vai pra bebês No vizinho do feixe Eu vai pra bebês No vizinho do DP Eu vai pra bebês No vizinho do feixe Bate um pouco o bailão Já me ela pra sair Bate um pouco o bailão Já chega em casa Só deu eu e ele o colchão Já chega em casa Só deu eu e ele o colchão Bota o colchão no chão Bota o colchão no chão Peguei, larguei E nem liguei O tempo passou Parei Pensei Chorei Mas de última vez Várias que eu comi No outro dia nem se quer Chamei Não tem jeito DJ Não tem jeito DJ Quando bate o grave Ela não fica parada Quando bate o grave Ela não fica parada Vem, 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 vem Vem com a raba safada Vem, 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 vem Vem com a raba safada Vem, 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 vem 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 Olha, olha, olha Olha quem eu trobei na festinha Um contatinho antigo Que me viu com a sua amiguinha Nunca mais falou comigo Tu tá muito estressadinha Calma, calma, quequei Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Eu nem lembro de você Mas meu piro tá com saudade Ele bate, bate A cueca, ele bate Doido pra poder comer uma falsedade Qualidade, ele bate Bate, a cueca, ele bate Doido pra poder comer uma falsedade Que bloqueante Tudo que que aconteceu Mania dessa menina Ciúmes do que desce Que bloqueante Tudo que que aconteceu Mania dessa menina Ciúmes do que desce Deixa ela com a sua amiga Porque a sua se entende Uma combina com a outra Mesmo sendo diferente Uma vai pra trás Outra vai pra frente Ela vai pra trás Pra frente Ou saco adora direto Tem que ter o bumbo potente Ela vai pra trás Ela vai pra frente Ela vai pra trás Pra frente Ou saco adora direto Tem que ter o bumbo potente Quer parar de rolar Só com as bramas Do gelazinho de Santa Cruz Não tem jeito Transcando bem A gente combina Até parece Que isso não é ilusão Eu malvadão Te levo com a indita A visão é Não ficar na solidão Tu representa a caixota Eu represento Capiroca Se jogar Gostosa Sem sentimento A gente segue Fora a ponte Que prossegue Tem que ter o tacar Não parar Tu representa a caixota Eu represento Capiroca Se jogar Gostosa Sem sentimento A gente segue Fora a ponte Que prossegue Tem que ter o tacar Não parar